Na sala de dança ela se encontra. A música clássica soa como poesia para a bailarina de 28 anos. É ela quem dá leveza aos movimentos, simetria aos passos. A paixão de Jaciara pelo balé é antiga, vem da infância. Vivo o balé, respiro o balé. Se deixar, durmo dançando. É o tempo todo. Mas quando o carnaval se aproxima, tudo muda. Jaciara deixa os passos do balé de lado e cai no samba, sim, na ponta do pé. Além desse gingado todo, ela tem outro talento. Toca tamborim na bateria da Novo Império. Agora, Jaciara, me conta, quando dá um sinal verde, o seu coração bate tão forte quanto antes de uma apresentação de balé? Exatamente. Meu coração bate forte, arrepia, fico vermelha, nervosizo. Emoção a flor da pele? A flor da pele. Nem vejo a Jaciara com essa carinha de menina, nem imagina que ela é veterana de carnaval, tem 10 anos de Novo Império. Mesmo com tanta experiência, ela se diz ansiosa. É que neste ano a responsabilidade dobrou. A bailarina clássica também vai desfilar pela Andaraí. Recebeu um convite para sair na comissão de frente da escola. Um pouquinho nervosa, ansiosa, para chegar logo no dia, para fazer uma bela apresentação. Seja no balé, seja no samba, para se dar bem é preciso ter disciplina, dedicação e comprometimento. Esforço, muito ensaio, dedicação para estar dando tudo certo. Tanto no balé quanto no samba? Tanto no balé quanto no samba, muito ensaio. O Daraí, pra prima dele! Um canto de pé ecoa no ar, trazendo alegria pro mundo brilhar.